Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas, e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Olha só, família! Hoje estamos aqui pra jogar Minecraft com vocês, mas hoje eu me tornei uma das simpiontes mais poderosas do universo da Marvel, que é o simpionte do anti-venom, mano. Olha só, gente, o simpionte que foi feito pra acabar com os outros simpiontes da morte mortífera. Então, eu tenho um desafio pra vocês, que é comentar aqui embaixo o emoji do meu parceiro... Do meu parceiro o quê? Do meu parceiro o quê? Têzinho, eu tô louco, eu tô louco já, eu já cheguei aqui maluco já. Já chegou maluco, né, Têzinho? Então comentem, gente, eu vou ser Têzinho daquele jeito e daquele naipe. Mas, Têzinho, olha só, cara, eu sou meio que uma gosma aqui, cara, porque eu sou simpionte ainda, Têzinho. E hoje eu tenho os poderes do anti-venom, olha só, se eu quiser que deixaram o meu corpo meio que pegando fogo, eu consigo. Se eu quiser jogar uma Tê em você, Têzinho, eu consigo jogar uma Tê em você, rapaz. Fica preso na Tê do little paulo anti-venom aí, rapaz. Paulinho, você sabe que se eu quiser eu posso te derrotar a qualquer segundo, né? Pelo amor de Deus, Têzinho, fica na tua aí, cara. Qual foi, cara? Só tô mostrando aqui meus poderes aqui, ó. Também tem poder de fogo, né, gente? Porque o anti-venom, ele consegue queimar meio que os outros simpiontes. E aí que tá, ô, Têzinho, o que será que acontece se a gente misturar meio que o simpionte aqui do carnificina, que é o simpionte que eu estou aqui agora, por que motivo que eu não tô apertando F5 aqui que... Ah, era esse negocinho aqui, ó, perfeito. Ó, o que será que acontece se eu virar aqui o anti-venom e entrar dentro do corpo dos SCPs, né, gente? Eu já fiz isso com o Venom, virou os SCPs, vendo, muito louco, com o carnificina também, mas agora... Não tem fraqueza a fogo, né? É, não o anti-venom, o anti-venom não tem, rapaz, ó, você atirou em mim que aí você me deu só dano. Para, você vai me matar, você vai me matar, eu sou fraco ainda dessa forma. Meu Deus, mas você viu que eu não queimei, né, eu não tomei dano pra fogo aqui, ó, porque o anti-venom, ele não toma dano pra fogo, rapaz, ele é poderoso, ele é poderoso, ele é tipo um remédio, entendeu? Ó, mas aí que tá, ô, Têzinho, o que será que acontece se a gente misturar aqui o simpionte do anti-venom com, simplesmente, os poderes de nada mais e nada menos do que os SCPs, velho? O que será que acontece? O quê? Um largato, um largato. Têzinho, eu já tô em outro lugar, o cara tá falando de um largato. Não, mas entra aqui no largato aqui pra ver o que acontece, rapaz. Tá maluco, rapaz? Você não assistiu o filme do Homem-Aranha não? Que tinha um largato gigante lá, rapaz? Vai que eu transformo aqui em um largato. Um largato aqui me deu uma rabada, filho, tá maluco. Ah, não perdoei, não perdoei. Meu Deus do céu, cara, eu vi de longe. Têzinho, vem aqui pra cá, velho, porque eu preciso de sua ajuda aqui, cara. Só você consegue abrir essa porta aqui, ó. Eu ainda sou muito fraco, velho. Eu não tenho nem poder de coisa ainda aqui, ó. Eu preciso que você rebenta isso aqui no soco aqui, ó, pra me entrar. Morde a porta, morde a porta, hein, velho? Não tem nada a ver com isso. Cara, eu sou uma simbiote. Eu não sou um comedor de porta, né, ô, Têzinho? Pelo amor de Deus, velho. Ok, ó, o primeiro teste que a gente vai fazer aqui, família, é com SCP-173, que é o SCP-estátua-viva, Têzinho. Vamos lá, velho. Eu tô olhando pra ele, Têzinho. Tô olhando pra ele, tô olhando pra ele. Têzinho, o que você acha que eu preciso fazer aqui primeiro, cara? Eu entro dentro do corpo dele? Ai, meu Deus. Ou você acha que eu acabo com ele aqui primeiro? Porque eu tenho o poder de entrar dentro do corpo dele aqui, ó. Entrei dentro do corpo dele aqui, ó. Eu vou tacar uma pistolada nele aqui, ó. Tá, eu vou te ajudar então, Têzinho, e vou queimar esse pilantra aqui, porque... Não foi tão difícil, não, Têzinho. Não foi tão difícil, não. E aí, fiquei legal ou não fiquei? Sim, Paulinho, meu Deus do céu, você tá feio. Caraca, gente, olha que louco, mano, que eu fiquei... Mano, eu entrei com os poderes aqui, né? Possuí meio que o SCP-173... Você quer sair daí? Bora, Paulinho. Você sabe que eu consigo escalar isso aqui, né, rapaz? Não, não, não. Calma lá, Paulinho. Mas você não consegue sair? Mas você não consegue sair? Porque eu não consigo ficar aqui, porque eu tenho um bloco só de tamanho. É, Têzinho, você sabe que eu consigo meio que quebrar isso aqui se eu quiser e sair, né? Ah, mas eu ia te dar um cartãozinho aqui, ó. É bem mais fácil, não precisa nem esforço físico. Então toca aí, quero ver se você é bom mesmo, rapaz. Agora confessa, quem que é o seu melhor amigo mais poderoso? Eu, Têzinho, cara. É você, Têzinho, é você. Quem é o mais forte? É você, Têzinho. E o mais bonito? É você, Têzinho, é você, Têzinho. É verdade, era essas palavras que eu queria... Que cara insurbornou aqui, né? Que cara vilã. Mas tá, gente... Suborno não, suborno não. Ai, esse cara... Eu só fiz uma troca equivalente. Ah, olha esse cara que pilantra. Mas, Têzinho, olha só, mano. Mano, eu acho que esse aqui ficou muito irado. Esse poderoso SCP-173 com os poderes aqui, Têzinho. De nada mais, nada menos do que o Antivenom aqui, rapaz. Você é doido, ó. Toma um soco aí, Têzinho. Toma um soco pra... Você quer que eu dê um soco no C? Não, não, não. Longe de mim, longe de mim, longe de mim. Mas, Têzinho, olha só. Agora eu tenho até meio que os tentáculos do Antivenom... Mano, a minha cara ficou totalmente diferente aqui, né, gente? E tudo mais. Cara, eu fiquei muito poderoso, Têzinho. Você tá maluco, Fih? Tá maluco. Vira um lagarto, vira um lagarto. Que larga? Pony, vira um lagarto. Têzinho. Toma, fica preso na terra, velho. Que eu não quero virar um lagarto. Olha o que eu faço com o lagarto aqui, rapaz. Eu pego o lagarto e... Acabo com o lagarto aqui, rapaz. Eu jogo fogo no lagarto aqui, ó. Toma, lagarto. Toma, lagarto. Toma, rapaz. Você não consegue matar esse lagarto, não. Eu não sei, cara. Eu acho que eu não fiquei tão forte. Ai, meu Deus. Ele tá me... Eu achei que ele tava vindo pra cima de mim. Olha, Têzinho. Será que eu ganhei alguma força especial aqui? Porque, olha só. Eu percebi que eu tô com uma, duas, três, quatro barras de... De vida, cara. Na moral mesmo, eu fiquei muito forte, velho. Você acha que era pra você ficar mais forte? Não sei, né? Eu acho que é porque eu... Provavelmente devo ganhar os atributos aqui de força do SCP-173. Que ele dá hit kill, né? Ó, mas agora, galera. A gente tem aqui o SCP-096. Meu Deus, a gente já começou com os mais top, velho. Ó, o primeiro aqui, 173. E agora a gente vai tentar com o 096, cara. Ó, e... Ó, eu ganho força, Têzinho, na verdade, aqui. Eu acho que eu tenho que ganhar força 5 aqui, aparentemente. Porque é mais de... Não aparece aqui a quantidade do lado. Ou é força 1, ou é força 5, velho. Não sei, não sei. Dá pra gente testar aqui agora, Têzinho. Porque a gente vai ter que enfrentar o pilantra do 173, gente. Que tem mais ou menos... Eu acho que... Têzinho, você tá comendo um bloco, Têzinho? O pai tem um dente bom, Paulinho. Eu tô percebendo, cara. Eu tô percebendo aqui, ó. Não vai entrar na frente não, rapaz. Já arrebentei ele aqui no soco aqui, Têzinho. Ó, vamos ver, gente. Vamos aqui, ó. Primeiro eu tenho que entrar dentro do corpo dele. Pera aí, Têzinho. Não mata ele não, velho. Calma. Entrei dentro do corpo dele aqui, ó. Saí do dentro do corpo dele. Ou seja, já copiei aqui o DNA dele. Mas eu preciso vencer esse pilantra aqui e tudo mais. Pra saber se eu fiquei forte pra caramba, velho. Ué, minha força sumiu? Ué. Toma. Toma. Pilantra. Toma, pilantra. Toma, pilantra. Toma, pilantra. Toma, pilantra. Toma, tô... Caraca, Têzinho. Nem você foi tão... Meu amigo do céu. Mas olha só. Forma. SCP. Olha só, Têzinho. Dá uma olhada aqui, ó. SCP 17... Não, 096. Meu Deus, até me buguei aqui, velho. Na versão anti-venom. Olha isso que louco, mano. Têzinho, os mais top até agora já foram, gente. Que isso? Olha isso. Têzinho, eu curti muito. O que você acha? O que você acha? Olha isso. Mano, eu tô muito irado, velho. Na moral mesmo. Cara, eu quero muito ver o anti-venom no cinema, velho. Deve ser muito da hora o anti-venom no cinema, né, mano? Quando lançasse... Não tô conseguindo passar... Ah, tá. Eu não tava conseguindo passar na porta, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Tá, vamos dar uma olhada aqui nos atributos que eu tenho, gente. Eu nem vou contar a vida, né? Porque eu tenho vida praticamente impossível. Porque, pelo que eu tinha visto lá, gente, o SCP 096, ele tem mais ou menos 1.400... Não, 1.046 de vida. Eu acho que é isso, mano. Se eu não me engano aqui, velho. Pô, qual foi, Têzinho? Tá atirando com a minha cara aqui, velho? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu também tenho muita força, gente. É tanta força que não dá pra saber quanto que é, na verdade, né? Tá, eu vou fazer a seguinte coisa então aqui, ó, Têzinho. Já que eu estou aqui de SCP 173... 096, que eu tô me perdendo aqui nos SCP, rapaz. Ó, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou tentar entrar nesse local aqui, velho. Ai, meu Deus. Você me deu uma carne de largada, Têzinho? Tá de sacanagem com a minha cara, hein, velho? Tá de sacanagem, hein? Você se alimentar, pô. Ah, Têzinho, eu como carne normal, gente. Você esqueceu que eu sou um simbionte que é do bem, né? Ó, agora é o SCP 1049. 1048. Meu Deus, Têzinho. Caraca, mano. Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Ah, ele é do seu tamanho, Têzinho! Coitado, vai dar um coro nesse... Não, eu preciso... Eu preciso coisar ele, cara. Ó, meu Deus do céu. Ah lá, Têzinho, eu nem sei se deu certo aqui a transformação, velho, ó. Ah, deu certo. Por sorte, velho. Por sorte deu certo aqui, ó. Mas, olha só, gente. Agora eu virei o SCP, que é meio que um urso de brinquedo aqui, né, mano? Olha só como que eu fiquei, Têzinho. Também fiquei no oculto pra caramba, mano. Mas, tipo assim, de todos que foram, esse aqui é o pior, Têzinho, na minha opinião, assim, mano. Na moral mesmo que eu gostei muito mais dos outros, velho. Dos outros aqui, porque, mano, querendo ou não, vem os mais top, na minha opinião, né, gente? O 173, que é a Estátua Vida e o Sky Guy, né? Que é o SCP Chorão, rapaz. Que é o SCP 096. O bicho é poderoso, pelo amor de Deus. Têzinho, vamos falar o seguinte. Ó, agora a gente precisa ir pra aquela outra fundação ali, rapaz. E eu acho que aquela fundação ali, ela é a fundação pilantralmente pilantra. Meu que... Ai, droga, eu tentei jogar uma Tê no você. Ah, é? Eu vou tentar jogar um negócio aqui, tá? Sai fora, cara, sai fora, sai fora. Ai, sei, olha esse cara, velho. Olha esse cara, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pega fogo aí. Eu nem sei porque eu tô tentando jogar fogo em você, velho. Sendo que se você tá na água, né, Têzinho? Meu Deus. Mas tá, ó, gente, vamos... Tentando jogar fogo em mim, sendo que eu sou ETzinho, né? É, isso que eu sei, mas não custa nada dar uma torrada em você aí, né, cara? Qual foi? Ó, como eu sou aqui, ó, o SCP aqui, ó, é 1048 aqui, forma simbiote. Já entrei por cima porque eu sou louco aqui, ó. E agora a gente vai enfrentar o SCP 811, se eu não me engano, gente. Que é uma mulher do pântano, ETzinho. Nossa! ETzinho, matei ela em um hit só. Caraca. Ok, né? Pelo menos, só de eu ter vencido ela, eu consigo pegar aqui o poder dela, velho. Ó, olha só, ETzinho, ela tem a mesma quantidade de vida do que o último que a gente tava, mas ela muda inteira, gente. O rosto dela muda inteiro, mano, ó. E eu estou aqui com o simbiote do antiviano. Vamos ver se ela consegue... Ó, ETzinho, eu tenho o poder aqui de nadar na água, velho, ó. Ó, eu nado mais rápido na água, se eu não me engano, aqui, ó. Mas é difícil nadar no chão, né? Eu acho meio complicado nadar na água, acho que é mais fácil, velho. Beleza, ETzinho, larga de ser ignorante, cara. Você entendeu o que eu quis dizer aqui, ó. Eu consigo pular aqui, gente, ó. E consigo ter aqui as habilidades e tudo mais aquáticas, né? Na verdade, eu acho que eu não tô, não, mano. Não é com as habilidades, não. Acho que eu perdi as habilidades, hein. Mas tudo bem, né? Eu fiquei mais forte mesmo. Fiquei mais forte, tá tranquilo, rapaz. Ó, tem o poder do simbiote antiviano aqui, rapaz. Pelo amor de Deus, eu sou forte, que é poderoso, eu tenho tentáculos aqui, eu tenho poderes aqui de cura. Eu tenho nada muito rápido, não, é bom, hein. Fala bem, vai dar pra você mesmo. É porque eu não tô nada, não, eu tô nada. Eu tô paradinho aqui, rapaz. Qual foi? Eu tava indo pela parada ali. Mas, mano, ETzinho, olha só, cara. Eu tenho os poderes aqui agora de ser um simbiote. Eu escalo paredes, eu tenho tentáculos aqui forte, eu tenho o poder de regeneração e também tenho os poderes e tudo mais de queimar os outros simbiotes e curar qualquer doença, entendeu? Mas olha só, ETzinho, agora a gente vai pro último SCP, que é aquela fundação que tá ali, ó, meio que até longe, né, na verdade, aqui, cara, ó. E eu acho, galera, que é o SCP 1000, se eu não me engano, mano, porque foram os SCPs que a gente fez nas versões do Venom e também do Carnificina, né, então provavelmente é. Então, ETzinho, vem aqui comigo, cara, deixa eu dar uma olhada. É o SCP 1000 mesmo, gente, que é o SCP, é, do pé grande, rapaz. Pelo amor de Deus, pra todo mundo que falou que é... Pé grande não existe, pé grande não existe. Pé grande não existe, pé grande não existe. Se existe o ETzinho, existe qualquer coisa, rapaz. Pelo amor de Deus, aqui, ó. Aqui, ó, abre esse negócio. Mas, na verdade, tu tem que entender que tem certas coisas que não existem, porque eu já matei, entendeu? É verdade, né, né, eu esqueci disso aqui. Tipo, pé grande, existe dois no mundo, tá ligado? Agora existe só um. Olha só, ETzinho, eu já entrei aqui no corpo dele. Agora não existe nenhum. Entrei aqui no corpo dele, tudo mais. Vou soltar ele aqui, que eu já copiei aqui os poderes. Meu Deus, ele dá muito dano, véi. Pelo amor de Deus, aqui, ó. Consegui vencer ele aqui. E ETzinho, só dá o liga agora no Little Paulo Pé Grande. Olha só, gente, virei o poderoso anti-carnificina. Na verdade, anti-veno. Ai, meu Deus, não deixa eu sair daqui, ETzinho. Me ajuda a quebrar aqui, véi, porque eu sou muito grande, véi. Eu acho que eu não consigo passar aqui, não consigo. Não, não consigo, mano. Caraca, véi, eu sou o pé grande, né? Eu não consigo passar em um bloco, mano. Meu pé é muito grande, ETzinho. Pelo amor de Deus, aqui, ó. Calma aí, calma aí. Tô te ajudando aí, Paulinho. Aqui, ó, tô abrindo caminho pra você aqui, ó. Cara, eu preciso sair por cima, é mais fácil. Aqui, ó. Olha a porta aqui, bobo. Mas vai ser estrela. Até eu passar aqui, eu já passei por aqui, rapaz. Ó, pelo amor de Deus, aqui, ó. Muito mais rápido, véi. Pior qual foi, véi? Qual foi? Ó, gente, virei aqui, mano. Olha só que louco que eu fiquei também de anti-venom SCP-1000, velho. O SCP é grande. Vamos ver se eu tô forte aqui, ó. Vem, vem, vem. Beleza. Eita, peguei. Já joguei o poder nele ali. Daquele jeito. Vamos deixar aqui o meu corpo queimando. Corpo queimando. Ok. Já joga aqui uma teia nesse pilantra aqui pra... Pra jogar o poder de fogo nele ali, ó. Já joga outro poder de fogo aqui nele, ó. E vamos no soco com ele aqui agora. Puf, 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 puf. Vem no soco. Acabei com esse caçador. Eita, peguei até o coração dele aqui. Achei um esquisitão aqui, Pobin. Parece você. Como foi, cara? Que esquisito? Como assim, cara? Eu vou te trazer até mim. Tá, vai. Me puxa até você, vai. Me puxa até você aí. Ah, era o mesmo que tava ali atrás. Peraí, esse cara aqui... Eu não conheço não, ETC. Mas eu tenho um coração aqui, ETC. Se você quiser comer um coração aí, eu acho que não, né? Eu acho que eu posso comer esse coração aqui, porque... Eu tenho os poderes do anti-venom, moleque. Mas, gente, seguinte. Esse aqui foi o vídeo, então, com o meu parceiro ETC. Hoje consegui virar aqui o simbionte... Anti-venom. E, com isso, consegui aqui possuir, entrar dentro do corpo, assim, de alguns SCPs. E saber o que acontece, né? Qual é a forma que eles ficam, mano? E esse aqui é o resultado, velho. Eu gostei. Não vou negar, não, que eu achei bem top, velho. Na moral mesmo, velho. Muito louco. Então, se você gostou, gente, não esquece de deixar o seu likezão. Se inscreve no canal. Não esquece também de simplesmente comentar aqui o emoji do meu parceiro, ETC. E também de passar lá no canal do ETC, né, ETC? Porque lá vai ter muito vídeo, muito louco, muito da morte mortífera, né, mano? É, com certeza, meu parceiro. E comenta o emoji do ETC aí, rapaz. Já vai comentando, já. É isso, gente. Valeu, falou e fui!